Aê, perfume safado, cuzão, perfume de vadia, cuzão, ficou aqui na ciclone, viado, tá ligado, cuzão? Caralho, viado, bagulho doido, bagulho doido, viado, ó Perfume de vadia ficou na minha ciclone, a calcinha dela de renda ficou em cima do box, toma reboque no poque Gemi piranha que eu te saco forte, toma reboque no poque, Gemi piranha que eu te saco forte, perfume de vadia, ficou na minha ciclone, a calcinha dela de renda ficou em cima do box, toma reboque no poque Gemi piranha que eu te saco forte, toma reboque no poque, faz a posição na glock, toma reboque no poque Fica de quatro que eu te dou suporte, toma reboque no poque, rebola a bunda em cima da glock Ah, ah